meu deus meu deus que tremor que foi esse cara que tremor tá pingando meu deus eu acho que meu alguma coisa bateu em nós alguma coisa bateu em nós ué cadê o eric cadê o pessoal meu deus cadê você cadê o eric cadê você tô aqui em cima tô indo pra aí tô indo pra aí ai 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 me afoguei me afoguei cara o que que foi isso o que que foi esse barulho o tubarão bateu em nós o tubarão a cabeça é muito grande muito grande sim meu deus que a gente vai fazer cara o que a gente vai fazer mano a gente tá submersos velho submerso olha aqui olha o tamanho aqui do oceano para atravessar ah o nosso kit sumiu o cara o nosso kit sumiu o que é para nadar os que tira de nadar natação ué meu deus cara olha olha aqui embaixo para tu vida a destruição que deu nossa ele tira cabeça olha só velho ele bateu aqui ele bateu aqui em cima né meu deus cara olha não sei se nós não conseguimos sobreviver bateu eu tava ali aqui na sala que eu tava tinha um kit de sobrevivência olha aqui entra aí verdade tem esse kit de emergência beleza o que que nós vamos ter que fazer cara eu acho que eu vou ver o que tem aqui ó aqui tem uma picareta uma espada uma enxada uma bússola uma bússola vai ser muito bom para usar deixa eu pegar se eu pegar um pouquinho eu ia cair baixo aqui eu peguei a bússola aqui tem muito tem batalha inteira tenho uma sementes também pega espada vou pegar a espada eu pego essas coisinha aqui ó beleza e cara eu acho que a gente vai ter que construir uma casa nova velho uma casa nova e meu deus velho olha a destruição que aconteceu aqui nós vamos ter que eu acho melhor eu tenho uma ideia da gente cavar aqui em baixo coloca baixo que tu acha então eu vou começar a gravar por aqui ó vamos ouvindo né galera ouvindo já beleza beleza vambora 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 um carro 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 eu vou colocar aqui para você fica aí fica aí não vai me atrapalhar beleza beleza então a bora eu vou fazer curar o meu deus eu acho que vai entrar água aqui cara vai entrar água aqui eu vou colocar aqui esse bloco aqui para segurança você nunca vou colocar nascer um carro carro não tem pedra aqui ai ai deu quatro pedra tem quatro pedras aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó que já quebrei aqui um pouquinho meu deus eu acho que achei pedra achei fero meu deus cara é fero eu acho velho era muito bom fero é bom sim sim mas só que a gente não tem uma coisa para nós construir espada essas coisas bater um pecareta pelo menos para emergência olha tá desabando tudo isso aqui que nós vamos fazer deixa deixa que eu tô fazendo aqui para nós nós temos que fazer uma um escudo aqui pelo menos para nós uma casinha na verdade parece que nós vamos sobreviver bastantes dias e nós vamos ter que construir tudo esse barco de volta velho sorte que eu sei eu sou bastante bom em construção de barco velho e submarinos vamos que vai ser bom aqui aqui ó vamos quebrar tudo tem uma tocha aqui ó eu vou lá para você você vai iluminando pode ser o papo vocês é você tá eu vou quebando aqui se vai no menino beleza vamos lá que quebrindo meu deus velho tu viu a isabel e isabel e o pedro tem que estão onde eu não sei onde eles estão eu não sei onde eles estão de repente deu um barulhão e fui para cima meu deus velho o que aconteceu com eles velho vamos embora vamos embora vamos embora cara nós vamos ter que fazer um buraco aqui ó ó que deu que deu que deu esse buraco aí não segura aqui de onde ele desceu eu acho não 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 é caverna não é caverna bora que vai para aqui não que eu quero cá nós precisamos de bastante espaço para nós com a árvore nascer entendeu sim deixa eu quebrar esses bloquinhos aqui beleza eu vou quebrar aqui para baixo ai ué tem um buraco aqui velho meu deus meu deus galera buraco é esse cara não tem beleza beleza buraco buraco né vambora vambora que a gente tem que cavucar aqui para gente construir para gente plantar entendeu sim o eric o que que a gente vai fazer sei lá vão ter que plantar e vão ter que sobreviver aqui não tem nada de rádio ó vai procurar ver se tem algum rádio velho uma coisa ó ó um bloco aqui para você eu tenho já tem bloco tá bom então sobe lá em cima ver se tu acha um rádio alguma coisa tem volta só que eu não tenho picareta para subir como picareta para subir se tem bloco sobe quebrou em cima sobe tu não tem bloco vai então eu vou falar ver se tem um rádio que eu vou eu vou urumando aqui beleza beleza nós vamos ter que plantar essa coisa aqui velho nós vamos plantar mano a gente vai morrer de fome eu já tô quase morrendo de fome ai ai cara eu tô muito cansado meu deus do céu eu vou começar a plantar já isso aqui bom já que temos bastante terra dá para nós começar a plantar já vamos lá galera vamos lá vamos lá vamos lá o eric o eric o que que conseguiu conseguiu pegar alguma coisa não esquecer não tinha nada beleza eu consegui aqui terminar de fazer essas coisas aqui beleza agora nós vamos ter que plantar isso aqui velho nós vamos ter que plantar uma árvore bem grande aqui bem no meio aqui ó plantei eu vou ter que eu achei cavucar mais para o lado velho mais para o lado ou não 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 vou precisar não vou colocar aí eu plantei uma primeira planta primeira planta coloca a tu pegou as escadas tinha pouco tinha pouco então dá para fazer umas escadas assim ó assim é de lado é aqui tem bastante fero vai dar para nós fazer também até um balde para quando a gente plantar nossa plantação ela tem água entendeu coloca um bloco desse tomara que elas não moram velho tomara não tá bom tá bom tá bom aí que vai ter que dar um salto para se pular para lá porque senão não vai dar né bom agora agora vou inspirar para ver o que que vai dar né vamos ver eu dependo tudo essa planta aqui vamos dar uma olhada lá para cima vamos dar uma olhada lá para cima vamos então o que te mostra no no na busca quer dizer que nós temos no norte que é para lá ó nós temos aqui ó que reto o nosso tá muito alagado aqui cara tá muito alagado e olha aqui nossa no meio do ciano velho lugar vai para o fundo que tem o eric eu vou dar uma nadada e já volto tá 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 bom 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 pra cá bom 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 bio Deus 1 Catrum broadcasting asáticas para analg Rachado Os botões é uma negras infatia meu Deus voltei voltei ai ai eu tava quase me afogando meu Deus meu Deus o Eric tava muito tava tinha um monte de zumbis tipo parece que até era zumbi cara eles se intoxicaram tá velho o que que nós vamos fazer velho meu Deus do céu velho tem uma o problema é que tá começando a ficar fio e tá começando a ficar de noite também vamos tentar ir para nossa para nossa mini mini casa vamos esperar que cresça né opa foi mal desculpa vamos esperar que cresça beleza né vamos ver se nós consegue vamos ver talvez que se crescer essa árvore vai ser nossa vai ser nossa nossa única chance se construir essa árvore aqui se ela dá maçã ela pode até dar maçã velho vamos esperar muito tempo velho eu acho que vamos vamos pegar uma tocha beleza 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 cara eu acho que eu vou ter que usar esse ferro para dele ter deixa eu ver se eu consigo eu tenho eu sei umas técnicas que não sei se você sabe eu acho que você sabe melhor que eu as técnicas de construir uma fornalha para dele ter o ferro sabe tá eu vou te dar então que o que precisa o que precisa o que precisa o que precisa Beleza beleza eu vou dar não để eu não sei então eu tô tô aqui ó dá isso me explica também como é que faz isso aí e sim tô atendente tá beleza agora como é que faz isso aí O que, o que que precisa, o que que precisa, cara? Precisa de madeira, senão não dá pra fazer a fornalha Não dá? Não dá Meu Deus, eu tenho que esperar essa árvore aquecer, velho É a decisão dela, decisão dela, senão a gente não vai conseguir Não vai